E a polícia militar realizou uma mega apreensão na divisa do estado do Paraná, na base vigia de Querencia do Norte, e apreendeu uma grande quantidade de cigarros contrabandeados. Nós conversamos com o tenente Voltolin, que é responsável por essa operação, que traz mais informações. A equipe do Pipefron realizava o patrulhamento no município de Francisco Alves, quando avistaram um comboio em atitude suspeita. Que ao realizar a ordem de abordagem aos mesmos, um dos veículos parou, foi tentado a primeira abordagem, porém um outro veículo veio e tentou lançar o veículo contra os policiais que realizavam a abordagem. Os mesmos se abrigaram, procurando proteger a sua vida. Nesse momento, todos os veículos que haviam parado para a abordagem inicial empreenderam fuga, juntamente com a caminhonete S10, que havia lançado contra a viatura. Nesse momento, os policiais adentraram a viatura e realizaram acompanhamento, perdendo o comboio de vista. E durante buscas no local, acabaram localizando alguns quilômetros à frente, cerca de três veículos abandonados, que estavam carregados com um cigarro, e foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Guaí. Tá aí, esse é o belo trabalho que a polícia vem realizando aqui na região noroeste do estado, nesta operação da base vigia aqui da cidade de Querência do Norte. Um prejuízo aí de mais de 365 mil reais para os contrabandistas aqui na região. Repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.